Você imaginou chegar ao estacionamento pago e não encontrar o carro? Muitos motoristas recorrem à justiça para não ficar no prejuízo. E cada vez mais os tribunais entendem que os estacionamentos privados, independentemente de controle e segurança, tem sim responsabilidade por qualquer dano nos veículos dos clientes. Encontrar vaga nos estacionamentos públicos de Brasília não é tarefa fácil. Com tantos carros na rua, o jeito é procurar os locais privados. Mas pagando ou não, ninguém está livre da ação de bandidos. Esta servidora pública teve três estepes furtados em menos de um ano no estacionamento público da Universidade de Brasília. Eu fico indignada com isso, porque cada carro estepe furtado é um prejuízo para mim. Eu sou servidora pública, não ganho fortuna para estar repondo estepe a cada carro que eu adquiro. E eu procuro manter o carro no local de segurança. Elas estão ali no alto e mesmo assim as câmeras de segurança não inibem os criminosos que agem também em plena luz do dia. Dados da Secretaria de Segurança mostram que todos os dias, 13 carros têm o estepe furtado nas ruas do DF. Parei no estacionamento, quando eu voltei para o carro tinham entrado pela porta do passageiro, eu vi umas marcas de risco, aí eu percebi que o som foi roubado. Aí quando eu cheguei em casa, abri o porta-malas e vi que o estepe também foi roubado. Quem tem que ser responsabilizado tem que ser a universidade mesmo, né? Porque não tem nenhum policiamento, eles colocaram essas câmeras aí, mas não adiantou de nada. Tem gente que ainda é sequestrada, vários carros, até de colegas meus foram roubados. Uai, quem é o responsável pela segurança do campus? Se está faltando segurança, essa pessoa deve ser penalizada, porque é responsabilidade dela cuidar disso. Com certeza é a própria administração do campus, né? E também os responsáveis pela segurança do campus, seria no caso a polícia, né? E foi esse o entendimento do STJ ao julgar o recurso de uma universidade privada de Santa Catarina. Ela foi condenada a ressarcir uma seguradora de veículos que havia pago a um aluno as despesas do carro roubado dentro da instituição. De acordo com o ministro do STJ, Sidney Benetti, há um diferencial entre as responsabilidades de um estabelecimento particular e público, inclusive no que se refere à universidade pública. O responsável pelo dano ocorrido em área pública é o Estado, mas apenas quando oferecer serviços de segurança com guardas ou vigilâncias. Fora isso, o consumidor fica no prejuízo. Sendo área particular, o titular da propriedade, ele responde pela guarda dos veículos que ali estão. Principalmente quando são estacionamentos, estacionamentos em locais onde se exerce o comércio, que facilita o comércio. Então a responsabilidade sempre é direta. Outra situação é a responsabilidade que pode ter o Estado em áreas públicas. Então você tem que fazer a diferença da área de uso comum do povo, e aí a segurança é a segurança global, você não pode dizer que tem que ter uma segurança vigiada. e outros locais onde essa segurança existe porque é prestada por um agente de segurança. E aí, nesse caso, o poder público é diretamente responsável.